Oi, olá gente bonita, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, meu nome é Jânia, eu sou psicóloga social. Nesse canal aqui a gente só fala sobre psicologia. Psicologia positiva, da personalidade, da inteligência, psicologia social. Pra começar, faz aquela gratidão se você se sentir à vontade, se inscreva, comente, compartilhe. Muito obrigada. Durante a vida adulta, mais jovem, a pessoa teve ansiedade, começou a desenvolver esse distúrbio e não cuidou. Aí quando chega a velhice, a coisa fica bem pior. Existem pessoas que chegam a velhice como se fosse um presente da vida. Eles são saudáveis, eles não têm problemas, eles são felizes, né? Tem pessoas idosas que cantam, que dançam, que sorriam o tempo todo. Mas a maioria tem seus problemas. E um dos problemas da velhice é a ansiedade. Eles sofrem muito com isso e desencadeia depressão. Por quê? Alguns começam a ficar ansioso, né? Porque a ansiedade é insegurança, é medo. Porque não ouvem direito, né? Diminui a audição. Então eles têm medo de sair, têm medo de ser atropelado. Têm medo de não entender o que as pessoas falam. Então, aí eles começam a depender de outra pessoa. Não quer sair sozinho e começa, assim, um sofrimento. Outros têm problemas de movimento. Isso também causa muita ansiedade, porque ele depende de outra pessoa para estar sempre com ele. E nem sempre, para onde ele quer ir, tem alguém disponível para fazer isso. Então é muito sofrimento. O idoso também, ele vai começando a sentir solidão, mesmo vivendo num ambiente cheio de pessoas. Porque cada um tem a sua vida. Cada um tem suas coisas para fazer. E o idoso, coitado, ele fica ali se sentindo excluído e abandonado. Isso causa ansiedade. E tem idosos que vão morar com, que ficam dependentes da família, porque vai morar com filho, com nora. As pessoas têm seus afazeres e ele fica lá sozinho, isolado. Aquilo causa um desconforto, um sofrimento e começa a ansiedade. Aqueles que perdem seus companheiros ou a companheira também desenvolvem a depressão, a ansiedade. A depressão, a maioria das depressões, são causadas pela ansiedade, pelos distúrbios da ansiedade. São seis. Então, o idoso, ele passa por esse sofrimento. Então, tenha paciência com seus idosos. Procure deixar ele seguro. Procure sempre saber se ele está ouvindo bem. Se ele sente tontura. Porque os movimentos são muito importantes para a pessoa idosa. Porque a própria idade já tira o equilíbrio da pessoa. E isso é normal. Da idade. Algumas pessoas são bem espertas na idade e não sentem essas coisas. Mas tem idosos que precisam de ajuda. Então, é necessário você perguntar. Às vezes, eles ficam com vergonha de dizer, receoso, achar que está dando trabalho para a gente. Mas é importante você incentivar, né? Se tiver com óleo de adição, leva no médico, usa aquele aparelhinho, que aí ele vai ficar mais seguro. Não sei como chama no Brasil. Talvez seja... Acho que é o mesmo número, né? Nectofobia. É uma das fobias específicas mais comuns na infância. Quando a criança tem entre 5 e 12 anos de idade. Que é o medo da escuridão. Mas isso também acontece com adultos. Tem adultos... Existem pessoas que passam essa fase de 5 a 12 anos de idade. E levam para o resto da vida esse medo de escuro. Né? E isso passa a ser uma fobia. Quando ele, depois dos 12 anos, se a pessoa continuar tendo medo do escuro, de ir dormindo escuro, de ficar numa sala escura, de ficar num ambiente escuro, de passar por uma rua escura, é porque ele desencadeou uma fobia. E isso, se não for tratado, vai ao longo da vida. A diferença é que a fobia é um medo irracional. E é um transtorno da ansiedade. Né? Debilitante. Não desaparece sozinho. Só desaparece com o tratamento. E se não for tratado, pode piorar com o tempo, chegar à depressão, medo de ficar sozinho. E as coisas pioram. Tudo que não é tratado no tempo certo, vai piorando. Embora pareça normal a pessoa, a criança, ter medo do escuro, mas quando isso é num adulto, a anactofobia é um medo impróprio que pode prejudicar a vida das pessoas. A Associação Americana de Psiquiatria diz que a diferença entre o medo e a fobia é que a fobia prejudica a vida da pessoa. E o medo, ele é passageiro. Para diagnosticar que alguém tem anactofobia, tem o profissional, né? Tem que ver se esse medo é muito forte e se ele vem acompanhado de sintomas físicos. Pode também perceber se seu filho ou se alguém da sua casa tem esse problema, esse tipo de ansiedade. se isso persistir por mais de seis meses. Porque às vezes tem um dia, por exemplo, assiste um filme de terror, ou alguém contou uma história, ou passou por um trauma durante o dia, à noite o adolescente, ou a criança, ou até o adulto, tem dificuldade de dormir no escuro. Porém, se isso continuar, aí é uma fobia, né? É anactofobia. Esse medo, ele pode ser evolutivo. Consequentemente, pessoas com isso não devem assistir filmes de terror. A anactofobia é uma fobia específica e está no manual de diagnóstico de doenças emocionais e mentais. A classificação é a seguinte. Fobias situacionais, que é escuridão, altura ou espaço fechado. Uma vez no carnaval, eu fiquei em um ambiente, assim, fechado, com muita gente. Eu achava que eu não ia sair dali viva. E eu passei um tempo, assim, que eu tinha medo de lugares fechados e que tivesse muita gente. Eu ficava me sentindo mal, evitava. Mas graças a Deus, passou. Depois que eu cheguei aqui e que eu estudei psicologia, eu acho que no Brasil também é assim, acho que é em todo lugar, né? Aqui na Europa, quando a pessoa estuda psicologia, a pessoa tem que fazer um ano de terapia, né? Mesmo que você não vá trabalhar na área de terapia. Quando a pessoa é forçada a ficar naquele local escuro ou passam muito mal. São capazes até de desmaiar. Ficar dentro de casa sozinho no escuro é complicado. Tem gente que sai acendendo todas as luzes da casa, mesmo adulto, né? Quando tá sozinho, não fica com a casa apagada, né? Nenhum ambiente da casa apagado. Todos têm que estarem acesos. Normalmente, as pessoas que têm esse tipo de coisas, quando ele vê um ambiente escuro ou se a luz apagou, eles ficam irritados, ficam zangados mesmo. E se alguém tentar encorajar ele, pra ele ir pra ali, claro, é uma fobia, né? Ele vai ficar bravo. Então, se a pessoa disser que não gosta de ficar no escuro, não obrigue. Procure ver e tratar, porque esse é um tipo de ansiedade, né? Chamada fobia. A terapia é desafiar essa crença assustadora. Porque se a pessoa tem medo de escuro, é porque ela acha que dali vai surgir alguma coisa. Então, ela fica assustada, né? Então, tem que substituir esse pensamento negativo por uma mensagem positiva, por uma coisa. Mas isso tem que ser um terapeuta. A taxa de sucesso nesse tratamento é 95% ou mais. E na maioria das vezes, usando técnicas da terapia do comportamento cognitivo. O plano de terapia pode incluir expor a pessoa gradativamente a um ambiente escuro, junto com o profissional, claro, pra ele ir criando, perdendo medo e sabendo que ali não tem nada que vá fazer mal a ele. O nome desse tipo de exposição é chamada de dessensibilização. Vai aos poucos, né? Incrementando um ambiente mais sombrio e tal, e não ameaçador, né? A terapia pode ser com conversas individuais. Se for criança ou adolescente, pode ser na frente dos pais, não tem problema. Ou qualquer outra pessoa do familiar. Ou pode ser também em grupo com pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Técnica de relaxamento, como respiração profunda, medicação. Quando é demais, né? O medo é muito grande. Tem aqueles batimentos cardíacos, dor de barriga, aquelas coisas. Ele pode tomar um comprimido antes que o médico vai passar, ou antidepressivo. E a pessoa fica boa. Não é uma coisa assim... É sofredor enquanto não tem tratamento. Mas depois que tem um tratamento, a pessoa passa a ser normal. E a viver uma vida normal. E entrar em ambientes normais. E não ter medo de escuro, nem de local fechado. Ok? Então, beijo no coração. Até nosso próximo feliz encontro. Bye!